Muito bem, senhoras e senhores, vamos esquecer as brincadeirinhas. Isso é muito bonito. Tira essa gravata, por favor, por favor. Estou pedindo, estou mandando você tirar a gravata. Por favor. Por favor, tira. Senhoras e senhores, chegou dado o momento dela estar aqui. Ela, que é atriz, cantora, compositora, apresentadora, modelo, dançarina, participou do RBD, vai fazer shows em nove cidades diferentes do Brasil. Está aqui, no Pânico, para vocês, Maite Perroni. Olá, Maite. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, muito bem. Muito bem? Muito bem, muito contenta. Você fez uma boa viagem? Muito bom viagem, largo, mas muito bom. Largo? Sim. É que, originalmente, chegava desde ayer na manhã, mas o voo se cancelou. Então, tivemos que mudar o voo, fazer escala, mas, por fim, aqui estamos. Qual é que era a empresa aérea? Já mete o pau na empresa. Empresa aérea aérea. Exato, mexicana. Ah, mexicana. Mexicana. Também, né, irmã? Sim. Ô, Maite, você vem para o Brasil, você vai fazer apresentações aqui em nove cidades, é isso? Oito cidades. Oito cidades. Muito bem, em São Paulo vai ser dia 20. Aham. Ó, é o seguinte, sexta-feira, sexta agora, em Belo Horizonte, você de Belo Horizonte aí já vá comprando o seu ticket. Sábado, você que está ouvindo a Jovem Pan no Rio, show da Maite no Rio. Domingo, Curitiba, Jovem Pan Curitiba, é domingo em Curitiba. Depois, dia 17, é em Porto Alegre. Aí, dia 19, em Santos. Dia 20, São Paulo. 21, Fortaleza. E dia 22, em Recife. E beleza, hein? Opa, vai ganhar dinheiro, Pei. E beleza, hein? Muito bem. Você que é ouvinte do Pânico, tem muita gente aqui, muitas fãs, é uma loucura esse fenômeno aqui do Rebeldes que foi no Brasil. E vamos perguntar para ela, como é que é o seu show? Tem alguma música que você toca do Rebeldes ou não? Ou é o repertório? É tudo exclusivo. É novo. Vai haver canções de Rebelde, canções da telenovela de Marichu e de Cuidado com o Angel. Uma canção do meu pecado. Sim, Marichu. Sim, Marichu. E, bueno, vou cantar temas que han formado parte de minha história ao longo destes anos, desde Rebelde, Cuidado com o Angel, meu pecado, e compartilhar com a gente alguns Miram Grits, e conhecermos, platicar e compartilhar um tempo com o público brasileiro que me ha dado tanto amor todo este tempo. É impressionante como o Brasil gosta de todos os Rebeldes, né? Do Poncho, daquele outro... Poncho, Cristian, Cristian, Ferran e Dulce. É, é Belde. Muito bem. Beijo, beijo, beijo. Muito bem. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu gostaria de saber se o seu show é um show simples, você e um violão acústico, ou tem bailarinos, fogos, flores e bombas no seu show. Como é isso? É uma coisa Madonna ou é uma coisa Lauren Hill? É uma coisa mais de Ferroni. É uma coisa tranquila. Vamos a estar com uma banda em vivo, músicos brasileiros que vão estar acompanhando nos na gira. Vamos a ter alguns vídeos, vamos a ter elementos como velas, como um espaço acogedor, mas ao mesmo tempo é compartilhar com o público. Não é algo aparatoso. É algo que podemos compartilhar com a gente e que tenha realmente um convívio e que tenhamos de cantar temas que compartilhamos por muitos anos já juntos. Muito bem, muito bem. Entendi, mas tem bailarina, não? Não, não tem, não é um show. Não, músicos, vai haver músicos em vivo e... Não tem pipinhas. Tem pipinhas? Não. Não, então tá bom. Muito bem. Muito. Eu estava vendo aqui, diz que você é dançarina também. Você já foi dançarina profissional, balé, o que você fez? Profissionalmente. Estudei balé, estudei jazz, estive em grupos interprofilegais de baile e, bueno, pois nada, agora é o poder disfrutar, o escenario, cantar e fazer o que nasca do coração. Já posteriormente, se em algum momento se faz já um disco e uma produção como tal, bueno, já será diferente. Ahorita é só o pretexto de compartilhar com a gente e de poder vir ao Brasil, que há dois anos não venia e estou feliz de poder estar aqui novamente. Já a última vez você veio com o RBD. Exatamente. Ô, Maitê, deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta séria agora. Eu gostaria que você... Sério, séria? É muito séria. E eu gostaria que você respondesse com muita sinceridade também. Por que que os fãs seus, da Anaí, da Dulce, do Ponto, por que que vocês choram? Por que que os fãs choram tanto? Olha isso aqui, ó. Ela está tirando o fã e chorando há 30 minutos. Para de chorar, menina. Por que que vocês choram tanto? Provoca de rendimento. Por que, ô, Maitê? Hã? Se balabalinha, vem aqui. Você já não se... Hã? Bem cara, se balabalinha. Por que que você chora tanto? Espera aí, ó. Espera aí. Isso aqui é rádio, não sei. Hã? Ué. Não, eu sei, cara. Mas ela é uma pessoa normal. Mas por que que você... Não, ela é especial, ué. Não, eu sei que ela é especial. Mas por que que vocês, vocês especial do rebelde, vocês vêm e começam a chorar imediatamente? Você já viu isso agora? Sem nada. Vem a pessoa e chora. Ela está tirando o fã. E chorando. E chorando. Por que? Qual é esse sentimento? O que que tem tanto? O que acontece? A Maitê... O ponto. Porque se botar um ticano aí comendo taco, você não vai chorar. Então. Ela é muito melhor que isso, né? Ah, é... Não dá pra explicar, ó. É amor, né? Amor? Tá querendo. Tá querendo. É amor, tá vendo só? Eu não consigo entender. Você não chora pelo louco. Eu chamaria de doença. Porque as pessoas não gostam de você. Porque você é uma frustrada. Queria ter uma consulta aqui, mas é muito gosto. Meu nome é Edith de Línea. E você é muito hermosa, tem o cabelo. Cabelo. É pelo. O pelo é muito brilhante. Graças. Segura de uma edição de uma revista espanhola, foi considerada... Uma edição de uma revista espanhola, foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Mulo. É fundamental para ser jujezo, ser bonita. Para ser que? Sujezo. 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 Muito verdade. Não. Sim, mas você... Você... Pero que bola colocou um dos integrantes que está aqui. Que para ser... Para ter sujezo, a pessoa é bonita. O que é fundamental? O trabalho artístico que você faz, como que se preparou e como que recebe o convite para o EBD. Eu o que acho que uma pessoa, quando se dedica a isso, tem que fazer com o coração. O demais não importa, porque quando estás em um escenário, ou estás no teatro, ou em um set de televisão, o que lhe chega a a gente são os sentimentos, é com o que trabalhamos, é o que fazes. Quando cantas, é o mesmo. Quando actúas, também. Eu acho que isso é o que pode fazer que tenha um no-éxito, porque lhe chega ao alma a a gente ou não lhe chega. É ser com amor. Com amor. Eu acho que quando faz as coisas com amor e com o coração, tem um resultado de alguma forma, habrá quem não lhe goste, pero habrá quem pueda também conectarse contigo. Mas você ganhou o prêmio de uma das mais bonitas do mundo. Verdade. Para revista espanhola. Não sabia, pero... Não sabia? Como você não sabia? Não, pero... Você tem namorado no México? Revista Rola. Ou não tem namorado no México? Você tem... Não, não tenho, não tenho. Não tem namorado? Não tem um som? A la hombre precisa para letrar a vida. Não tem um novio que fazer seu coração. E Poncho é o mais bonito do RBD. Qual é o integrante do RBD que é o que mais se identifica? Juro por Deus. Com Cristian. Eu preciso. Com Cristian. Eu preciso. Ele é o preciso. Com Cristian que é o preciso. Todo o cabelo vermelho lá. Porque tem uma curiosidade, mijo, que lo... É o mijo. Não, não, rápido. Poncho é uma tatuagem para Naji. Não é verdade? Não. Não. Sim, tem, ele me diz. Ele é tatuagem, mas não é verdade. Não é para Naji. Claro que não. Você caiu na pegação do malandro. Isso não é verdade. Cala a boca, Hele. Tem perguntas aí, Boleta. Tem perguntas do Twitter. Perguntas do Twitter. O DJ Uzecario pergunta o seguinte. Após o término da banda, se você imaginava voltar para o Brasil? E se imaginava que os fãs iam estar aqui fortes te esperando? Não, não me lhe imaginava, mas me dá muita alegria, dois anos depois, poder estar aqui. Porque foi algo muito bonito. Nos acompanharam por quase cinco anos em experiências inolvidáveis. E o Brasil foi um dos países mais importantes para nós. Então, é hermoso poder estar aqui depois de dois anos, sola. Me fazem falta cinco pessoas, mas gostosa de estar aqui. Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Muito bem. Pois não. Perdão? Como é que você faz? Quando o final do Arriba é de... Que isso? Tinha medo do jogo. Posete. De não ser mais suçado. Não, não. Realmente... Perdão. Realmente não. Tuve a fortuna de começar a trabalhar pronto e de começar com projetos que para mim foram muito importantes. E era também desfrutar uma nova etapa. Porque depois de todo esse tempo juntos, era ou te dá medo, ou entregas toda a tua alma para seguir adelante e seguir adelante, sola. E eu acho que essa era a melhor decisão. Porque, no final, isso ia passar em algum momento e todos seguiram com a sua carreira. E para mim foi importante poder fazer cuidado com o ángel, a Marichu e depois o meu pecado. E seguir crescendo, sola, para mim, foi também um reto e um logro importante. Então, o medo tem que deixá-lo em sua casa para poder lograr coisas, eu acredito. Muito bem. O David Hollenberg... Se contém a mim. Se contém a mim. Se contém a mim. Se você chorar, você vai ver uma boa na instituição. Você vai tomar porra. Ele veio com uma gravata que eu obriguei. E a unicórnio do rebelde. David Fisch, que ela é caixa do barateiro. Conexion Davis. Está o ar lá, Conexion Davis. E oi, nosso programa lá cantante. E a atora... Não, não. A atora. Não precisa fazer esse... Marichu, eu quero saber como você encarou o fim, o final da banda RBD. Para você, foi um alivio ou foi um drama? Não, não foi um alivio, porque é algo que... Que desfrutamos muitíssimo. Mas, quando vives o presente e desfrutas cada dia o que haces, Creo que podes despedirte com uma sonrisa e seguir adelante. Se vives com um drama, creo que não desfrutas o que estás fazendo realmente. Então, é saber viver o oi para que o que venga amanhã também o podes coger. E também eu quero falar que eu sou muito fã. Eu já fui em vários shows quando vocês vieram no Brasil. Eu adoro você. Ah, tá, toma bem. Eu nunca fui no show. Não, não faz isso não, rapazinho. Ah, não faz isso. Você tem pergunta aí, Galchinha? Poderia abrir vaga para emprego aqui nessa porcaria que você escuta amigo. E eu, né? Como é que tu... Na tua carreira, como que aconteceu de tu ir para o RBD? Teve um teste. Como é que foi? Como é que entrou a RBD? Sim, em um casting. Hicieron um casting em Televisa. Hicieron um casting todo um dia inteiro. Havia muita gente. E fui a fazer o casting e três semanas depois me chamaram a um callback. E começamos a fazer talleres de atuação. E cantar, dançar. E atuar. E depois de dois meses foi quando já me dijeron que me quedava em Rebelde e em RBD. Mas foi casting, agora sim que foram pras. Sim. Eu tenho. Posso? Pode fazer. Quem que você odeia mais? A Dulce ou a Anaíba? Que que é? Você detesta que quer matar. Quem você odeia que é estrangular? Quem que você odeia que acha mais chata? A ninguna delas doas. Muito bem. Temos aí no Twitter, Boleta. Temos sim, senhora Mirna. Temos muitas perguntas. Várias. Muitas. Impressionante. O Oicainho pergunta o seguinte. Ele quer saber por que o RBD acabou e quais foram os problemas. Foi porque cada membro que quis seguir a carreira solo, por isso acabou o RBD? Não, pois RBD tinha um ciclo de vida e tinha um tempo determinado e sempre todos supimos que o melhor era sabermos retirar a tempo para poder seguir logrando coisas juntos e que quando terminara o RBD cada um pudiera seguir com sua carreira em solitário e não passara mais tempo em onde já, pois, os projetos já não foram tantos. A lo que voy é que chegou o momento que nós sabíamos que ia passar, sabíamos que esse era o tempo e sabíamos que isso era o que ia durar. Não foi algo que decidimos nós, foi algo que assim era desde um princípio e era o momento para que cada quem pudiera seguir com sua carreira. Tipo o menudo. O que? Tipo o menudo. Mas você, você acha, ô Maitê, você acha que pelo, pelo, pela banda, pelo, pelo projeto ser montado, como ele foi montado, cada um foi um casting com várias personalidades, não foi um grupo que se formou naturalmente, com amigos, você acha que é mais difícil a convivência? Foi um projeto, né? É, foi um projeto, é mais difícil a convivência, os ideais vão mudando, os objetivos... A verdade é que todos se conheciam já, todos haviam trabalhado já juntos, de hecho os que não havíamos trabalhado com eles, éramos Christopher e eu, e os demais haviam estado juntos em um projeto anterior, assim que realmente amigos já eram desde antes, porque os que nos integramos em Rebelde, a banda como tal de RBD, fomos Christopher e eu, mas Anaí, Cristian, Poncho e Dulce estiveram juntos em classe 406, ou seja, que sim se conheciam, e se eram amigos, mas coincidiram novamente em Rebelde, e já nós fomos os novos. Agora, aqui no Brasil, aqui no Brasil eles vão fazer agora uma nova, uma nova, é, uma nova... Um cast, como é que chama? Rebelde brasileiro. É, vai ser um Rebelde do Brasil. Você acha que vai funcionar? Você acha que o Rebelde ainda tem espaço pra, pra, pra esse tipo de coisa aqui no Brasil? Ou você acha que passou? Esse negócio de Rebelde já passou? Não, eu acho que Rebelde não, não aconteceu, eu acho que é algo que foi muito importante e que vai estar presente sempre, mas eu acho que todos temos, pois, as oportunidades por delante, e que melhor que haja mais gente que quiera seguir cantando. Mas se surgisse um novo Rebelde, faria o mesmo sucesso? Como? Se... O novo Rebelde... Um novo Rebelde no México, se um novo Rebelde faria tanto sucesso quanto esse? Eu, eu creo que sim, ojalá que sim, porque... Um... Um... Um...